Fala pessoal, hoje eu vou indicar um filme muito interessante, tá? Pra quem gosta de filme de terror, de horror, é um filme que não é novo, se não me engano ele estreou em 2022, mas ele é um filme que carrega muito simbologia, então eu já tratei de alguns outros filmes que falam sobre simbologia, então é muito importante, porque é um filme que vai falar sobre o medo, sobre o trauma, sobre relacionamento, e é um filme que está disponível na Amazon, o nome dele é men. Bom pessoal, esse filme é de uma produtora, a A24, que particularmente eu gosto muito dos filmes dessa produtora, quem não conhece, pesquise, e esse filme foi lançado, se eu não me engano, em 2022, eu assisti ele recentemente, e ele é muito interessante, porque tem muitas simbologias nele, então a arte, o filme, ele consegue carregar essa questão da simbologia através da arte, então durante todo o filme a gente acompanha um personagem, a personagem principal, a Harp, que ela tem um certo trauma, devido ao seu relacionamento ali, abusivo, acontece várias coisas, que no decorrer do filme você vai acompanhando a história completa, eu não pretendo aqui estragar a experiência do filme, eu vou abordar alguns pontos, porque esse é um filme de muita experiência, muita sensação, então vale a pena você assistir sem muitas informações sobre ele, porque você vai descobrindo coisas durante o próprio filme, então depois de sofrer esses abusos, essas agressões, esses traumas, esses medos, a protagonista ela vai para uma casa, ela aluga aí no período de 15 dias, para vencer esses medos, inclusive a própria amiga, numa ligação, que ela pretende desistir dessa viagem, menciona que ela está indo ali para vencer esses medos, e ao chegar na casa você já percebe que a pessoa que recepciona ela faz alguns comentários indelicados, quando ela vai para um pub, ela descobre que um rapaz que estava cercando a casa dela foi solto, então isso tudo vai gerando, vai remetendo ali para a mulher em si, a sensação de insegurança, a sensação do medo constante, a sensação de estar sempre errada diante de algumas situações, de algum cenário, então é muito interessante você pegar esses assuntos ali sendo abordados, não tão sutilmente, porque o tema central do filme é esse, mas é muito interessante que cada homem que ela vai lidando durante o filme, ela vai se deparando ali com situações que as mulheres em si podem sofrer durante a sua vida, então essa questão de insegurança constante, está sempre com a sensação de ser vigiada, tem um momento no filme onde ela está num túnel, e ela vê um rapaz, um homem longe lá, não dá para ver muito bem, e ele começa a correr na direção dela, então medo constante, essa questão de vigilância, então eu achei muito sensacional como o filme aborda esse tema de trauma, de medo, nesse universo feminino. Diante disso, é um filme que talvez não agrade todos, porque é um filme muito contemplativo, ele é muito simbólico, uma coisa que eu observei que a trilha sonora do filme, praticamente toda, é feita por sons vocálicos, então como a gente sabe que quem estuda o misticismo, o esoterismo, o ocultismo, sabe que os sons vocálicos servem para fazer um determinado objetivo, trazer uma determinada frequência, então toda essa trilha sonora dentro de um filme de terror, que está abordando esse tema de trauma, de vigilância, de estranheza, ele casa muito bem, porque durante todo o filme você fica com essa sensação de incômodo, você fica com essa sensação de algo vai acontecer, de a qualquer momento alguma coisa vai acontecer, então o filme ele aborda muito isso, através da contemplação, mostrando longos takes de filme ali, sem pressa, demonstrando o ambiente, demonstrando a jornada da personagem principal, e junto com isso, é claro, os sons vocálicos, os sons ali que são emitidos durante o filme. Então ao chegar nessa casa, a protagonista vai andando ali pela floresta, e acontece esse determinado momento que ela está ali em um túnel, onde ela interage e vê um rapaz de longe, uma silhueta e corre atrás dela, então o filme aí começa a avançar nesse sentido, depois ela vai tirar uma foto, vê um homem completamente nu ali parado, estranhíssimo, e depois ela percebe que esse cara está seguindo ela ali na casa dela, então gera muitos momentos ali bem interessantes do filme, um terror mesmo bem bacana, tá? E no decorrer do filme, ela continua a sua jornada, ela encontra um garotinho que a xinga do nada, então mais uma vez, como eu disse, toda vez que ela encontra um homem, né, ela depara com essas facetas do que ela passou no relacionamento, então ela foi xingada à toa, foi agredida teoricamente ali à toa por esse menino, e ali quem fica junto com ela, né, é um vigário, um padre, que diz que o menino é maluco, para ela não se ligar e tal, e é muito legal como novamente essa questão sutil gera muito incômodo, que ela vai ali conversar com o padre, com o vigário, né, e o vigário acaba tendo uma atitude ali, que eu não vou especificar, porque eu acho bacana vocês assistirem, e como esse detalhe tão pequenininho te gera incômodo, cara, olha o que que tá acontecendo, pô, bizarro, tá? E aí, ela sai, manda o vigário se danar e volta pra casa, e vai acontecendo todo o ciclo aí durante o filme, tá? Chega no final do filme, eu acho que é o terceiro arco mais impactante, que é onde o filme mesmo assume ali toda a adrenalina, fica tudo bem mais rápido, e aí a gente descobre algumas similaridades ali nesses homens que aparecem no filme, que eu também não vou mencionar, que é bacana vocês descobrirem no filme, beleza? O final, ele é bem impactante, porque remete ali uma figura que aparece dentro da igreja, é uma figura masculina, feminina, e tem relação aí com deuses pagãos, que quase não se tem registro sobre ele, mas basicamente ali no filme tá retratando justamente o masculino e o feminino, e isso não tem muito mistério. Mas o final, ele é realmente impactante no sentido que aparece aquele homem nu com a face desse deus, e ele começa a ficar ali grávido, gerando outro ser, e assim vai gerando esse ciclo de morte e nascimento ali, de acordo com esse medo que ela tem. Então eu percebi que cada pessoa ali que vai nascendo e morrendo, é como se fosse que ela já estava vencendo ali cada medo, porque cada homem que ela vai se deparar durante o filme, remete justamente um desses traumas, um desses medos, uma das ocorrências que ela passou. Então um só xinga ela, o outro quer abusar dela, o outro gera insegurança pra ela, o outro gera não sei o que, então isso eu achei muito interessante. E no final mesmo, tá, o último a gerar esse ser, gera justamente o marido dela. Então ele senta no sofá do lado dela, ela já está cansada, porque já aconteceu várias coisas ali nesse filme, e ele tenta culpar ela pelo estado que ele está ali naquele momento. e ela pergunta pra ele o que ele quer dela, e ele responde o amor. E assim o filme acaba, bem, bem, bem aterrorizante, bem gore, bem, muito sangue, muitas cenas fortes, tá, nesse filme. E a amiga dela chega, né, pra socorrê-la, e vê ali o carro quebrado, o sangue no chão, então quer dizer que aconteceu de fato aquilo, não foi tudo da cabeça dela. Dito isso, o filme, ele tem o final teoricamente aberto, então a gente não sabe realmente dizer se aquele ser era uma entidade que aconteceu tudo aquilo, ou se realmente foi um trauma, e assim ela venceu o trauma. Enfim, como eu vi em algumas matérias aqui, o próprio diretor mencionou que o final de fato é aberto, ele não quer encerrar nenhum assunto, ele deixou de fato aberto para qualquer um ter a sua experiência vendo o filme. Então eu acredito que nesse caso do final, ou o que quer dizer, fica bem aberto. Porém, o tema do filme, ele é bem óbvio. Tratar sobre medo, traumas e relacionamentos nesse sentido, tá? Então é uma indicação, pra quem gosta de filme com esse teor mais simbólico, com esse teor que visa um pouco da psicologia humana, tratando sobre medos, traumas, é um filme muito bom, com uma qualidade muito boa, então eu deixo aqui a indicação pra vocês assistirem, tá bom? Quem já assistiu o filme, né? Porque eu assisti agora, é um filme antigo, deixa aí nos comentários o que você achou desse filme, qual símbolo que você achou interessante, o que você também percebeu, que talvez eu ainda não tenha percebido, eu acho muito bacana gerar discussão aqui nos comentários, tá bom? Forte abraço e até a próxima. Valeu! Tchau!